Olha na rua Moço, senhor, tudo bom contigo? Você sabe qual é a tua mãozinha no meu namorado? Por favor, em vez de falar em mim Com um jeito de fazer Você pode falar com o moço no meu namorado Que ele não fez nada de Preso, por quê? Eu posso saber, porque ele é lindo Você deve estar com inveja, né? Seu invejoso Só eu posso fazer ele fazer esse pessoal diferente Olha aí, olha aí Olha a cara que ele tá fazendo Cara, isso aqui é inveja Tá ligado, cara Gira a mão Agora, se você for por uma algema em alguém Tem que ser você Faz um crime de ser tão ridículo Vai, vai, solta-me na barata agora Vai, solta-me na barata agora Gosta Você é feliz? Tem que esperar ela, né?